Eu fiz a maior proeza Pras bandas do Rio da Morte Com outro caminho nele Traquejado no transporte Fui buscar uma vacata Para o Criador do Norte Na chegada eu pressenti Que era um dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou ruim de corte O mestiço era bravo Que até na sombra investia E a filha do fazendeiro Me olhando os lábios dizia Eu nunca beijei ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse boi Retirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo Que eu darei com alegria O mestiço era bravo Que até na sombra investia Errei muito Vendo a beleza da moça Agora você tem o sangue Perdeu na veia Até a próxima Tchau